Oi seus lindos! Então vamos estar indo para o primeiro jogo. Nesse jogo aqui a gente vai estar podendo ter possivelmente 3 itens e um cabelo limited, tá bom? Lembrando que não é confirmado 100%, tá? Vou primeiro estar mostrando aqui os itens pra vocês. O primeiro item que surgiu aí na parte do catálogo, tá? Que ele ainda está off sale, é esse item daqui, pessoal. Ele se chama Maisie Peter Witch Brown. Ele é um item, acho que se eu não me engano é de costas de vassoura e ele é muito fofinho. Lembrando, todos esses itens estão numa estética meio de Halloween, tá? Vocês vão perceber conforme eu for mostrando, olha. Olha esse daqui, Maisie Peter Taroucard Back Áurea. Olha que gracinha ali, tipo uma áurea de cartinhas. E também o último item que seria esse daqui, que se chama Maisie Peter Black Cat. Ele daqui seria um gatinho de ombro, tá pessoal? Olha que bonitinho. E óbvio, pessoal, que como eu disse pra vocês, também tem um cabelo que possa estar saindo como grátis. Que se chama Maisie Peter Blond Hair. Esse daqui é o cabelo que tá ali vinculado com o jogo. Que se chama Harmony Hills RP. Sim, muita gente deve conhecer esse jogo. Porque recentemente, dentro desse jogo também teve vários outros eventos dentro dele. Muito famosos, né? De cabelos e tudo mais. Inclusive, foi feito recentemente aquele dos cabelos azul e tudo mais. Que eu já gravei vídeo aqui no canal pra vocês. Mas ele já acabou, já foi esgotado. E todos esses itens, eles têm essa temática de Halloween. E todos eles têm esse Maisie Maisie. Eu não sei pronunciar direitinho. No início dele, como vocês podem perceber. Então, possivelmente, o Harmony Hills esteja liberando eles como um evento ali de Halloween. Mas isso não é confirmado. Isso é o que é o meu achismo, tá? Olha que coisinha mais linda, pessoal. Eu gostei bastante. E eu fiquei apaixonada nesse cabelo. Eu queria muito que esses itens e principalmente esse cabelo fique como item grátis. E aí, pessoal, vocês gostaram? E óbvio, né, gente? Falando em cabelo, também foi lançado no catálogo um outro cabelo que ainda não tá disponível. Mas que tá aí como for sale. Na verdade, off sale, né? Que se chama Hair Fêmea. É esse cabelo aqui. E tem essa especulação de que possa estar saindo também num jogo chamado Family Life. Se eu não me engano, é como se fosse um joguinho ali estilo de RP, tá? E não temos certeza. Não temos muitas informações. Como vai sair esse jogo e tudo mais. Mas assim que eu obtiver mais informações, eu trago pra vocês. E esse é o cabelo. Olha que coisinha mais linda que ele ficou. Ele parece de lobinho com essas orelhinhas. Eu achei ele bem legal também nesse temático, nesse estilo Halloween, pessoal. E aí, vocês gostaram? E agora vamos entrar aqui na parte do catálogo do Avatar. Porque temos um novo Avatarzinho grátis super fofo. E corra pra pegar. Pra isso, é só você entrar aqui na opção do Marketplace. Você vai clicar aqui na opção de Chapter do personagem. Clicar nesses três tracinhos. E você vai estar filtrando aqui o preço pra 0,0. E colocar em criações recentes, tá? Depois disso, é só você estar aplicando. E você vai ver esse daqui que é tipo um furryzinho super bonitinho, pessoal. E aí, corra pra resgatar. Pra estar resgatando ele, é só você clicar nesse botão verde onde está escrito Free ou Grátis. E clicar em Obter. Tem que aparecer a opção ali que foi comprado. E sua compra foi realizada. Senão, você não pegou o item, ok, pessoal? Então, corra pra pegar esse. E outros avatares que também foram lançados. E são muito bonitinhos, tá bom? Então, pessoal. Se você chegou até aqui no vídeo, comente a palavra. Coelho de olhos fechados. E eu quero ver quem realmente é linda, uma linda. E vai tentar fazer esse desafio. Eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo que tentar também, tá bom? E coloque a hashtag, me nota, pra você que quer aparecer no final do próximo vídeo. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Estamos muito perto dos 100 mil inscritos. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.